De bom preço, bíblias e artigos evangélicos, agora você sabe onde encontrar, na Gmodas. A Gmodas está localizada na Coronel Laurindo Ribeiro, 139, no centro de Alfenas. Quer se vestir bem e fazer economia? Vem para a Gmodas. Aqui o cliente é abençoado. A Gmodas está localizada na Coronel Laurindo Ribeiro, 139, no centro de Alfenas. Ele sempre quis. A Rádio Sucesso. Atenas FM. A Rádio Sucesso. Não saia de casa sem máscara. A Rádio Sucesso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Os últimos boletins sobre a Covid-19 em Alfenas e região Prefeitura de Alfenas prorroga o estado de calamidade pública e retira as barreiras sanitárias da cidade Tiago Mineiro, compositor e pianista alfenense, grava o clipe de sua nova música em frente à Igreja Matriz em Alfenas E amanhã a TV Alfenas reprisa a posse dos eleitos, realizada no dia 1º de janeiro Essas e outras notícias agora no Informa Alfenas O Sul de Minas registrou mais de 2,2 mil novos casos de Covid-19 Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde hoje e são referentes aos últimos 4 dias O último balanço detalhado foi divulgado no dia 30 de dezembro Ao todo foram mais 41 mortes e outros 2.287 casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde Com os novos casos, o Sul de Minas chega a 2.328 registros da doença com 1.277 mortes E vamos agora aos últimos boletins divulgados por Alfenas e outras cidades da região Sobre os casos registrados até o fechamento desta edição No boletim da Covid-19 de Alfenas são 2.521 casos confirmados, 2.321 curados e 64 óbitos confirmados Em Divisa Nova são 98 casos positivos, 87 curados e 2 óbitos confirmados No boletim epidemiológico de Eloy Mendes são 265 casos confirmados, 236 já recuperados e 6 óbitos Neste domingo, dia 3 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé recebeu mais 9 casos positivos da Covid-19 Sendo assim, o município totaliza 1.439 casos positivos, 1.283 já recuperados e 20 óbitos confirmados Em Monte Belo são 67 casos confirmados, 29 curados e 6 óbitos Nova Resende tem 276 casos confirmados, 248 já estão recuperados e 3 óbitos registrados No boletim epidemiológico de Paraguaçu são 452 casos confirmados, 7 óbitos e 331 recuperados A Prefeitura Municipal de Alfenas prorrogou o estado de calamidade pública por mais 180 dias E hoje as barreiras sanitárias já foram retiradas Nossa equipe conversou com o prefeito Luiz Antônio da Silva para saber os motivos destas ações Foram quase nove meses de barreiras sanitárias na cidade de Alfenas A presença delas já parecia parte integrante do cenário Assim como os procedimentos de aferição de temperatura das pessoas pelos funcionários Porém agora tudo voltou ao que era antes As barreiras sanitárias foram destituídas dia 31 de dezembro No qual a gente já havia falado para a imprensa Que a barreira tem a informação, ela tem o sistema de dar alerta à população O decreto de emergência era até 31 de dezembro de 2020 As barreiras elas foram juntas com o decreto de emergência Óbvio né, se a emergência estava até 31 de dezembro de 2020 Então ela foi programada até 31 de dezembro de 2020 Como agora o governador prorrogou, nós também prorrogamos Contrato mais, nós avaliamos que já poderíamos ter outras medidas compensatórias que não fossem as barreiras Acompanhando a decisão do governo de Minas Gerais O município de Alfenas decretou estado de calamidade pública por mais 180 dias A decisão foi tomada no último dia 31 de dezembro Calamidade é quando você declara que estamos vivendo uma situação excepcional E que traz risco à população, de várias formas Neste caso da calamidade pública decretada Você tem um risco à saúde e você tem um risco também ao emprego, à economia da cidade São dois riscos, né, o risco à saúde e o risco à economia Mas nesse caso são medidas que têm a ver com o combate àquele estado de calamidade pública ou de emergência Então eu só posso tomar medidas que estejam relacionadas, que tenham anexo causal com o estado E no próximo bloco dessa edição, músico Tiago Mineiro grava clipe de música em homenagem a Alfenas Em frente à Igreja Matriz Voltamos em instantes Estude uma universidade nota máxima no MEC Eu curso Medicina Farmácia Medicina Veterinária Estética e Cosmética Psicologia Vencer Unifenas você também Vestibular Unifenas 2021 Acesse unifenas.br Distribuidora de Plásticos Alfenas O maior e mais completo distribuidor de utilidades domésticas e presentes da região Tudo o que você precisa para a sua casa você encontra em nossa loja Distribuidora de Plásticos Alfenas Avenida Governador Valadares 1148 Telefone 3292-4400 Via do Terno Produtos de alta qualidade e uma grande variedade em cores e modelos Vendas para atacadistas, lojistas e revendedores através de uma logística avançada e call center Lojas em Alfenas, Paraguaçu, Pouso Alegre e Varginha Matriz Avenida Doutor Domingos Conde 443 Parque dos Pinheiros, Paraguaçu 3267-2047 Ou WhatsApp 3598455-2012 Via do Terno Vestindo com elegância Autoescola e Motopista Silvana Completa infraestrutura para as aulas teóricas e práticas Com profissionais credenciados pelo Detran Carros e motos novos adequados à prática de direção Rua Francisco Mariano 389 Centro Alfenas Minas Gerais Telefones 35 3292-4714 3297-3735 Motopista Silvana Rua Guimarães Rosa 1057 Vista Grande Alfenas Minas Gerais Telefone 35 3292-4390 Autoescola e Motopista Silvana Macrofair Projetamos e fabricamos móveis em geral para sua casa, consultório e escritório Avenida Jovino Fernandes Sales, 777 WhatsApp 3291-6382 Móveis Macrofair Decorele Decorele é a melhor opção para dar um toque especial a todos os ambientes Grande variedade em artigos decorativos para casa e jardins, plantas e flores artificiais, quadros, vasos e itens para presentes Decorele O melhor em artigos para decoração, Avenida Governador Valadares, 1255, Jardim São Carlos Telefone 3291-4741 Decorele é a melhor opção para dar um toque especial a todos os ambientes Estudem em uma universidade, nota máxima no MED Eu curso odontologia Enfermagem Educação física Gastronomia Agronomia Vem ser Alfenas você também Vestibular Alfenas 2021 Acesse unifenas.br E estamos de volta com o Informal Fenas A Caixa Econômica Federal liberou hoje o saque em dinheiro da última parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março Que fazem parte do ciclo 6 de pagamento O valor já havia sido depositado na conta digital e movimentado pelo aplicativo Caixa Tem Mas agora pode ser resgatado ou transferido O governo encerrou o programa que começou em abril e beneficiou 67,9 milhões de pessoas Principalmente os trabalhadores informais e a população de baixa renda Minimizando os efeitos da pandemia Mesmo com o fim do programa, a Caixa informou que manterá as contas digitais No fim de dezembro, Tiago Mineiro gravou o clipe de sua música nova chamada Alfenas Em frente à Igreja Matriz A música é uma homenagem à cidade natal do compositor e pianista Pianista e compositor, Tiago Mineiro é alfenense e iniciou seus estudos de música ainda na infância Teve influência de sua irmã e incentivo de seus pais Eu comecei a tocar desde cedo, comecei a estudar piano, eu tinha 5, 6 anos de idade E estudei muitos anos com o professor Marco Valério Tiso aqui em Alfenas Foi ele que me ensinou a tocar, aprendi, tive todo esse contato A minha irmã mais velha, a Tatiana, também já tocava piano Então também considero uma grande professora, né? E isso foi muito importante para mim Pode Agradecer é o seu primeiro disco instrumental solo E contou com algumas participações O disco foi guiavado em Blumenau, Jundiaí e Rio de Janeiro Para mim foi um sonho ter o Wagner aceitando e participando Então tem ele como participação, tem o Tutuca, né? Também grande cantor aqui do sul de Minas, do Quarteto Sentinela Aí eu tenho o Tiago Sonho, que é um percussionista, pesquisador de ritmos Que me ajudou muito também na parte de folha de reis do disco E a produção musical Arranjos, do Edu Malta, que é o baixista E o Mazin Silva, que é um grande violonista, guitarrista, lá de Santa Catarina Esse é seu primeiro disco, né? Qual que foi a sensação de guiavar o clipe aqui na sua cidade natal? Olha, foi difícil pela emoção, né? Porque eu sempre passando aqui em frente, né? A igreja eu sempre imaginava de tocar e fazer uma coisa em frente Eu ficava imaginando um piano na frente da igreja, né? Tinha esse sonho desde criança E agora consegui realizar, então assim, eu fico muito emocionado, muito feliz Tiago Mineiro, pianista e compositor alfenense, guiavou o seu primeiro disco instrumental solo E a gravação do clipe da música Alfenas aconteceu aqui na Praça Getúlio Vargas Em frente à Igreja Matriz Ele faz aí alusão quando o pessoal visita as companhias de reis Que visitam a Casa dos Devotos, né? E aí sempre tem aquela tradicional pergunta Tá satisfeito? Pode agradecer? Então é esse agradecimento, né? Por esse momento, por estar gravando com amigos E também pra manter viva essa tradição tão importante Aqui não só do sul de Minas, do Brasil todo Mas principalmente aqui do sul de Minas e de Alfenas Que é a Folha de Reis, né? Então eu venho desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido também Tem um site, né? Que é o www.companhia-de-reis.com.br Onde eu tô começando a catalogar as companhias de reis em atividade Então tudo isso pra gente manter viva a nossa tradição sempre Quais foram os apoiadores dessa gravação? Olha, em primeiro lugar, né? Eu tenho que dizer e agradecer demais o apoio da Unifenas Que sem a Unifenas não seria possível realmente essa realização E eu fico muito feliz pelo apoio à cultura, né? A cultura local, a manter essa tradição viva Principalmente na parte que eu falo muito de Folha de Reis e tal Então manter essa tradição viva da cultura, do local é muito interessante Também quero agradecer demais o Paulinho Veronese Que possibilitou esse sonho acontecer de colocar o piano dele Aqui em frente à igreja, né? Sem o Paulinho isso jamais aconteceria Então também muito obrigado, Paulinho Veronese O Igor Formiga que tá filmando O pessoal todo que tá fazendo a produção aqui De tudo que tem acontecido com relação ao disco E também vocês da TV Alfenas Fico muito feliz pelo espaço também A renegociação do FIES foi prorrogada até o dia 31 de janeiro O comitê gestor do FIES decidiu estender o prazo Que terminaria em dezembro de 2020 Para que mais estudantes tenham a oportunidade De renegociar as suas dívidas Podem participar estudantes que possuam contratos firmados Até o segundo semestre de 2017 Com débitos vencidos e não pagos Até o dia 10 de julho de 2020 Os estudantes que se enquadrem nessa situação Poderão renegociar a dívida Com desconto nos encargos moratórios No dia 1º de janeiro Aconteceu a posse do prefeito, vice-prefeito E vereadores eleitos de Alfenas E a TV Alfenas transmitiu ao vivo toda a cerimônia Mas para você que não pôde acompanhar Ela será reprisada amanhã a partir das 20 horas Esta sessão está sendo transmitida pelos canais Youtube, Facebook, da Câmara Municipal E ao vivo pela nossa querida TV Alfenas Na última sexta-feira, dia 1º de janeiro Foi realizada na Câmara Municipal de Alfenas A cerimônia de posse dos eleitos na cidade Estiveram presentes os vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos A posse foi conduzida pela vereadora Cátia Goiatá E em seguida foi feita a eleição da mesa diretora Da Câmara Municipal de Alfenas Para o bienio 2021-2022 Onde tomaram os respectivos cargos Jaime Daniel dos Santos para presidente Tani Rose vice-presidente Cátia Goiatá para primeira secretária Luciano Solar segundo secretário E suplente de secretários Domingos dos Reis Composta a mesa diretora O presidente em exercício, Jaime Daniel Iniciou o procedimento de posse Do prefeito Luiz Antônio da Silva E seu vice, Fábio Marques Florencio Para gestão 2021-2024 A posse foi encerrada com juramento E discurso dos eleitos E a TV Alfenas esteve presente Mostrando todos os detalhes Com transmissão ao vivo do evento Hoje as eleições se encerraram Não existe mais, eu sou prefeito Aqui são os vereadores também De toda a população Independente de quem votou no grupo E o Informal Fena 2ª edição Fica por aqui Uma boa noite pra você E até amanhã Estudo em uma universidade Nota máxima no MEC Eu curso Medicina Farmácia Medicina Veterinária Estética e Cosmética Psicologia Vem ser Unifenas você também Vestibular Unifenas 2021 Acesse unifenas.br Distribuidora de plásticos Alfenas O maior e mais completo distribuidor De utilidades domésticas E presentes da região Tudo o que você precisa Para a sua casa Você encontra em nossa loja Distribuidora de plásticos Alfenas Avenida Governador Valadares 1148 Telefone 3292-4400 Via do Terno Produtos de alta qualidade E uma grande variedade em cores e modelos Vendas para atacadistas Logistas e revendedores Através de uma logística avançada E call center Lojas em Alfenas Paraguaçu Pouso Alegre E Varginha Matriz Avenida Doutor Domingos Conde 443 Parque dos Pinheiros Paraguaçu 3267-2047 Ou WhatsApp 3598455-2012 Via do Terno Vestindo com elegância Autoescola e Motopista Silvana Completa infraestrutura para as aulas teóricas e práticas Com profissionais credenciados pelo Detran Carros e motos novos adequados à prática de direção Rua Francisco Mariano 389 Centro Alfenas Minas Gerais Telefones 35 3292-4714 3297-3735 Motopista Silvana Rua Guimarães Rosa 1057 Vista Grande Alfenas Minas Gerais Telefone 35 3292-4390 Autoescola e Motopista Silvana Queimada perto de linhas de transmissão Pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia E é crime Pode dar cadeia Denuncie 181 O anonimato é garantido Respeito à vida Essa é a fonte da nossa energia A Unifenas, Universidade José do Rosário Velano É uma instituição em constante evolução Desde a criação dos primeiros cursos na cidade de Alfenas, no sul de Minas Na década de 1970, ela se expandiu para mais regiões do Estado E hoje está presente em outras cinco cidades Belo Horizonte Campo Belo Divinópolis Poços de Caldas E Varginha Compreendendo oito unidades A missão de formar um profissional cidadão competente, ético, crítico e criativo Capaz de contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária E que concorra para o desenvolvimento da região e do país É o que dá sentido à existência da Unifenas Cuja história está entrelaçada à de seu fundador O professor Edson Antônio Velano Que guardava em sua essência o DNA da educação, criação e transformação Próximo a completar cinco décadas de existência A universidade, por meio de um planejamento sólido Apoiando-se nas necessidades regionais E com os elementos fornecidos pela avaliação institucional, cresceu Consolidou-se pela tradição na educação E pela qualidade que a fez completa Com ensino, pesquisa, extensão e inovação O ano de 1972 marca a instalação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alfenas Concretizada por meio da autorização e criação da FETA Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas em 1965 Mantenedora da universidade A visão de empenhar-se em antecipar as mudanças Observando, além do horizonte imediato As necessidades da educação no futuro Permitiu que a instituição ganhasse novos cursos já em seus primeiros anos Com maior oferta Passou a chamar-se Faculdades Integradas da Região de Alfenas em 1979 Cerca de uma década depois, em 1988 O Ministério da Educação a reconheceu como universidade A partir do processo de expansão para outras regiões de Minas Gerais A então Universidade de Alfenas mudou seu nome para a Universidade José do Rosário Velano Em 2019 foi recredenciada como universidade Com o conceito máximo no MEC, Dota 5 Geradora e disseminadora do conhecimento A universidade possui cursos de graduação De pós-graduação lato senso e estricto senso Comestrados, doutorados, estágios de pós-doutorado Reconhecidos pela CAPES-MEC O investimento é constante nos processos de aprendizagem Nas monitorias, nos projetos de pesquisa, de extensão Nos intercâmbios nacionais e internacionais Sua infraestrutura, com hospital universitário próprio Centro de Especialidades Médicas Clínicas Odontológicas De Psicologia Núcleos de Assistência Jurídica e Judiciária De Apoio Contábil e Fiscal Hospital Veterinário e Fazenda Escola São alguns dos espaços que permitem aos acadêmicos da Unifenas Desenvolverem suas habilidades práticas Tornando os egressos diferenciados nas áreas de ciências agrárias Ciências exatas, ciências humanas e ciências da saúde Ao inovar nas ações Na inserção das metodologias ativas de aprendizagem Nos ambientes de aprendizagens criativos com recursos tecnológicos diferenciados A Unifenas se consolidou no cenário educacional brasileiro Cursos com conceito 5, segundo avaliações do MEC Atestam a qualidade do ensino da universidade Que também investe nas políticas institucionais de valorização do ser Alunos, professores e colaboradores Acolhidos em um ambiente único De infraestrutura privilegiada Do ensino ao lazer O corpo docente, constituído por mais de 80% de mestres e doutores Recebe especial atenção com políticas de gestão Alicerçada ao sólido planejamento financeiro e estratégico Para a Unifenas, investir na educação continuada Do corpo docente e técnico-administrativo É necessário para o desenvolvimento destes Que são os agentes mediadores do processo de aprendizagem A instituição, que nasceu do sonho de um educador Que acreditava que todo conhecimento Deve trazer benefícios à sociedade Transformou-se em importante geradora de empregos Para o Estado de Minas Gerais De valorização da diversidade Do meio ambiente Da memória cultural Da produção artística Com ações afirmativas de defesa E promoção dos direitos humanos Da igualdade étnico-racial E de responsabilidade social Ações que ganham visibilidade Nos veículos de comunicação parceiros Bem como na TV Alfenas Na Rádio Universidade FM E no Jornal dos Lagos Órgãos de Comunicação da Unifenas Nossa história Que é educar para modificar Encontra a completude com o coroamento Do credenciamento da educação à distância Com nota máxima no Ministério da Educação Conceito 5 Desta forma, nos lançamos a novos horizontes Por meio da Unifenas Digital Com curso 100% EAD Como acredita a Reitoria O trabalho da instituição É fortalecido pelo esforço E a dedicação diuturnos Dos professores e dos técnicos administrativos Na busca constante do ensino de qualidade Ao lado do idealismo e entusiasmo Daqueles que confiam a Unifenas A construção de seus futuros Os nossos alunos Unifenas Conhecimento para a vida Decorele É a melhor opção para dar um toque especial A todos os ambientes Grande variedade em artigos decorativos Para casas e jardins Plantas e flores artificiais Quadros, vasos e itens Para presentes Decorele O melhor em artigos para decoração Avenida Governador Valadares 1255 Jardim São Carlos Telefone 3291 4741 O sucesso está aqui Atenas FM 105,3 A Rádio de Alfenas E região Sintonize e curta O melhor da música Interatividade também é aqui Curta a nossa página no Facebook E visite nosso site AtenasFM.com.br Seja nosso parceiro E alcance o sucesso Atenas FM A Rádio Sucesso A nossa democracia brasileira Ela é considerada Semirrepresentativa ou semidireta Isso porque a democracia Ela pode ser direta Quando o poder político É exercido diretamente pelo povo Representativa Quando esse poder é exercido Por meio dos representantes eleitos Ou semidireta Ou semirrepresentativa Quando os instrumentos Se mesclam Ora o povo pode exercer Diretamente o poder Ora ele o faz Por meio de representantes eleitos Então Normalmente Nós elegemos Nossos representantes No parlamento E no poder executivo Para que eles Exerçam o poder político Em nome do povo Que é de quem Emana todo o poder No entanto Nossa constituição Prevê alguns instrumentos De exercício direto Do poder pelo povo Por exemplo O plebiscito O referendo E a iniciativa popular Que estão no artigo 14 Da constituição Por meio do plebiscito O povo vota Preliminarmente Se deseja que determinado Texto vire lei Por meio do referendo Ele vota Para aprovar um texto Que já foi aprovado Para virar lei Mas cuja entrada em vigor Cuja vigência Depende desse referendo Dessa consulta popular Ao povo E por meio Da iniciativa popular O próprio povo Apresenta ao parlamento A câmara dos deputados Na esfera federal Um projeto de lei De autoria Dos próprios cidadãos Cumpridos os requisitos Constitucionais Que estão no artigo 61 Da constituição Então é um outro instrumento Muito importante De democracia direta Feita pelo povo Também nos regimentos Internos das casas legislativas Costuma haver Certos mecanismos De democracia direta Como a possibilidade De sociedade civil organizada Associações Sindicatos Instituições sem fins lucrativos Apresentarem projetos de lei Ou anteprojetos de lei As chamadas comissões De legislação participativa Que nós temos Na câmara dos deputados E também No senado federal Nós temos ainda A possibilidade De participação Em agências públicas Em que cidadãos Podem ser ouvidos Enviar propostas Enviar sugestões E outros mecanismos Em que o cidadão Pode ir direto Ao parlamento E interagir Com o seu parlamentar Com o seu representante Estude em uma universidade Nota máxima no MED Eu curso odontologia Enfermagem Educação física Gastronomia Agronomia Vem ser Unifenas Você também Vestibular Unifenas 2021 Acesse unifenas.br Acesse unifenas Acesse unifenas Senhoras e senhores, músicos e compositores, bandeiristas e sanfoneiros.